O Corinthians apresentou uma proposta para adquirir o meia Matias Rojas do Racing e está encaminhando a contratação do talentoso jogador de 27 anos. Essa movimentação do timão já era esperada, uma vez que o Corinthians tem carência de jogadores com capacidade na criação. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Rojas possui contrato com o clube argentino apenas até o final de junho. A proposta do timão consiste em um contrato válido até meados de 2027 para viabilizar essa negociação. Fontes apuraram que o clube estaria disposto a reduzir o salário de Rojas, enquanto aumentaria o valor das luvas oferecidas, diluindo o valor nos salários. Embora o jogador não seja uma opção barata e haja uma concorrência acirrada por ele, o Corinthians acredita que o mercado não oferece muitas alternativas viáveis. O clube realizou uma análise detalhada de Rojas e optou por avançar nas tratativas para sua contratação. Rojas é um talentoso meio-campista paraguaio de 27 anos. Ele atua no Racing desde 2019. Rojas é canhoto e costuma desempenhar bem o seu papel pelo lado direito do campo. O jogador se destaca por sua técnica refinada e excelente capacidade de finalização na atual temporada. Rojas já marcou sete gols e contribuiu com uma assistência em 14 partidas disputadas. Sua última partida pelo Racing ocorreu no dia 29 de abril contra o Boca Juniors pelo campeonato argentino. Atualmente, o meio está se recuperando de uma torção no tornozelo. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do time. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!